Desde o surgimento da conexão Dial-Up, já era um fato conhecido que não se deve acreditar em tudo que lemos na internet. Você ficaria surpreso em saber que existem muitos fatos incríveis, que podem soar como se fossem totalmente fake, mas na verdade são verdadeiros. Aqui vão alguns fatos inacreditavelmente reais. Humpty Dumpty, na verdade, não era um ovo. Existe uma antiga canção de ninar inglesa, bem assim. Um ovo enorme em roupas humanas tomba de um muro e se espatifa em pedacinhos. Todos os cavaleiros do rei correm para tentar remendar sua casca quebrada, mas sem sucesso. O fim, certo? Exceto que, em nenhum lugar do poema, Humpty Dumpty é chamado de ovo antropomorfizado. Então de onde veio isso? Foi tudo graças ao próprio rei das fantasias, induzidas por substâncias analgésicas, o Sr. Lewis Carroll. Ele decidiu incorporar o personagem em seu romance de 1872, Através do Espelho, onde ele inexplicavelmente representa Humpty Dumpty como um híbrido de ovo gigante e humano. Mas se originalmente ele não era um ovo, então o que seria? De acordo com historiadores, Humpty foi na verdade um canhão enorme usado na guerra civil inglesa durante o cerco de Colchester, em 1648. Um dos canhões de ataque conseguiu destruir a parede em que Humpty Dumpty estava posicionado, fazendo com que o canhão fosse destruído. Não é de se admirar que os cavalos do rei não conseguiram dar uma mãozinha para montá-lo de volta, eles não têm mãos. Tubarões são mais antigos do que as árvores. Se você não tem certeza do quanto os tubarões são durões, escuta só essa. Eles são tão antigos que viveram antes mesmo que as árvores. A primeira espécie que podemos classificar como uma árvore é a agora extinta Arcaopteris, que viveu cerca de 350 milhões de anos atrás, onde agora fica o deserto do Saara. Isso pode parecer um tempo impossivelmente longo, mas nossos amigos de dentes afiados estão nadando por aí há mais de 50 milhões de anos, mais do que isso. Isso mesmo, os primeiros dentes de tubarão já encontrados são de cerca de 400 milhões de anos atrás, e provavelmente pertenceram a um tubarão antigo, conhecido como Leônodos, que viveu na Europa. Em sua vida monumental, os tubarões enfrentaram quatro extinções em massa globais, e sobreviveram a muitas criaturas que os humanos nunca viram. A triste verdade é que os tubarões não se reproduzem rápido o bastante para acompanhar a tendência particular dos humanos em caçá-los e matá-los por suas nadadeiras. Se não tomarmos cuidado, as árvores podem acabar ultrapassando eles no fim das contas. As cenouras já foram roxas. Imagine só, coelhos mordiscando cenouras roxas, merenda escolar servida com vegetais em tons de violeta, e pais tentando desesperadamente convencer as crianças de que algo sem uma coloração laranja luminosa poderia ajudá-las a enxergar no escuro. Seria uma confusão. Antes do século XVII, não havia alternativa para essa estranha realidade. Veja, as cenouras selvagens originais da Pérsia tinham uma coloração profundamente roxa, graças a um pigmento antioxidante, conhecida como anthocyanina. E além disso, eram mais finas e amargas do que as variedades de hoje. À medida que foram indo para a Europa, eram seletivamente criadas para melhorar o sabor e a aparência. E as cenouras amarelas ou brancas se tornaram mais comuns. Por fim, os produtores holandeses pegaram mutações de cenoura roxa e as cruzaram com essas novas variedades para desenvolver a doce e rechunchuda cenoura laranja moderna. Alguns acreditam que isso também foi feito em uma homenagem ao Guilherme de Orange, que levou a Holanda à independência. É o que eles dizem. Betty White é mais velha que o pão fatiado. Poucas pessoas podem afirmar ousadamente que são mais velhas do que o pão fatiado. A querida atriz Betty White, de 99 anos, que nasceu em 1922, é uma das seletas pessoas que receberam esse título. Veja, o conceito real de pão fatiado não havia surgido antes de 1928, quando foi criado pelo inventor Otto Frederick Roweder. No caso da matemática não ser o seu forte, isso significa que Betty White tinha seis anos antes de qualquer conceito de pão fatiado. Quanto mais de torradas, antes de 1928, os padeiros não confiavam que o pão fatiado pudesse permanecer fresco, por isso eram vendidos inteiros, como um alimento faça você mesmo. Um relato na edição de julho de 1928 do jornal Chilico de Constitution Tribune. Após a estreia da invenção de Otto, algumas pessoas acharam surpreendente, enquanto a maioria das donas de casa ficaram aliviadas por não precisar mais cortar de forma manual. Ah, tempos mais simples. Os roxinóis cantam mais alto que motosserras. Se você já foi acordado pelo couro matinal de pássaros do lado de fora de sua janela, pode parecer que alguém acabou de ligar uma motosserra perto do seu ouvido. Existe um bom motivo para ficar chateado com seus vizinhos alados, especialmente se eles forem roxinóis. O pesquisador alemão Henrik Brum, cujo sobrenome, ironicamente, soa meio como uma serra elétrica, investigou o quanto os roxinóis podem ser barulhentos no período de 2001 e 2002, e concluiu que eles são ilegalmente barulhentos. Quando roxinóis machos cantam para atrair uma parceira, eles competem com um ruído urbano, como tráfego ou construção, e podem aumentar seu volume em até 14 decibéis. Brum gravou o canto dos roxinóis durante a temporada de acasalamento, e o mais alto era em média 95 decibéis, o que é quase tão alto quanto uma serra elétrica a um metro de distância. Para se ter uma noção de perspectiva, os regulamentos europeus de poluição sonora proíbem a exposição dos trabalhadores a mais de 87 decibéis sem proteção para ouvidos. Os roxinóis poderiam ser presos, se fossem humanos, só por causa do barulho que fazem. Cleópatra viveu mais perto de ver um iPhone do que construção das pirâmides. Se eu te perguntasse se Cleópatra tinha mais chance de estar presente na construção das pirâmides de Gizé ou na fila para o lançamento do primeiro iPhone, o que você diria? Acredite ou não, Cleó chegou mais perto de tirar sua primeira selfie do que supervisionar a construção do grande monumento egípcio. A maior grande pirâmide de Gizé tem a estimativa de ter sido construída entre 2580 a.C. e 2560 a.C. durante a primeira fase do Império Egípcio, mas Cleópatra não nasceu até 69 a.C., cerca de 2.500 anos depois. Ela foi a última farol ativa do Egito e ficou famosa por se matar usando uma cobra venenosa aos 39 anos, o que significa que ela viveu mais perto dos dias modernos do que o período de fundação do Egito. Enquanto isso, o cofundador da Apple e CEO Steve Jobs lançou o iPhone de primeira geração em 2007, apenas 2.037 anos após a morte de Cleópatra. A França ainda estava executando pessoas com guilhotina quando Star Wars foi lançado. Se o último fato não foi o bastante para provar o quão distorcida é sua percepção do tempo, esse vai ser. Em 10 de setembro de 1977, Hamida Jandobi fumou alguns cigarros antes de ser executado pela punição mais infame da França, a guilhotina. Este foi o preço que ele pagou por tirar a vida de sua amante, e foi também a última execução por esse método na história do país. Mas não foi a única ocasião histórica para ocorrer naquele mês de 1977, porque no dia seguinte, em todo o país, no Festival de Cinema de Dauville, um pequeno filme com o nome de Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, fez a sua estreia. E essa não foi a única associação. Em outra conexão macabra, um garoto de 17 anos chamado Christopher Lee, que compareceu à última execução pública na França em 1939, passou a interpretar o Conde Duco, na série Guerra nas Estrelas. As cabras têm sotaque. Você já se perguntou como seria se comunicar com os animais? A realidade do Dr. Doolittle pode ainda estar um pouco distante. Mas estamos um passo mais perto de entender as cabras graças a uma descoberta inovadora. Elas têm sotaques. Sim, esses pequenos balidos adoráveis são falados em dialetos distintos. De acordo com uma equipe de pesquisadores da Queen Mary University de Londres, não é incomum que os humanos adquiram novos sotaques depois de mudar de grupo social, ou se mudar de cidade. Então, por que as cabras não podem fazer o mesmo? De acordo com a doutora Eloide Briefer, é exatamente o que acontece. A equipe estudou um grupo de cabras em 2012, com uma semana e cinco semanas de idade, e descobriu que elas adaptaram suas formas de comunicação à medida que envelhecem, e andam em grupos diferentes, tornando-os um dos únicos outros mamíferos com essa prática. Eu acho que isso significa que aquelas cabras podem na verdade estar dizendo, você não parece ser daqui. Tatus sempre dão à luz a quadruplos idênticos. Como se rolar seu corpo em uma bola blindada compactada não fosse o bastante, tatus têm outro truque estranho nas mangas, dar à luz a quadrigêmeos idênticos. Não se trata de um episódio isolado. As senhoras-tatus não podem esperar nada menos a cada vez que engravidam. Não é à toa que precisam escapar da realidade de vez em quando. Uma fêmea produz um único óvulo que, uma vez fertilizado, se divide em quatro embriões geneticamente idênticos, cada um com a placenta. Os cientistas não sabem exatamente por que isso acontece, mas pode ser uma tentativa evolucionária de produzir clones idênticos, sabendo que uma prole nem sempre pode sobreviver em um ambiente em constante mudança. Isso traz um novo significado para a rivalidade entre irmãos, não é? Chove diamantes em Júpiter e Saturno. A Terra pode experimentar um clima estranho, mas os hipotéticos habitantes de Júpiter e Saturno podem estar bem acostumados a um evento meteorológico que até Kim Kardashian sonharia. A chuva de diamantes. Acredite ou não, os cientistas americanos determinaram que um fenômeno que ocorre nesses planetas é capaz de produzir do nada uma rocha grande o bastante para um anel de noivado pesado. Tudo começa na alta atmosfera, onde os relâmpagos criados durante tempestades intensas transformaram metano em carbono, ou uma fuligem, que então despenca em direção ao centro do planeta. À medida que a fuligem cai, por cerca de 6 mil quilômetros, uma imensa pressão atmosférica quer o bastante para transformá-la em grafite, e eventualmente em diamantes comprimidos, como uma pipoca, mas ao contrário. Infelizmente, para aqueles como eu que esperam que Elon Musk crie uma missão intergaláctica de diamantes em breve, esses diamantes de um centímetro não duram muito. As pedras caem por aproximadamente duas terras e meia, e depois se fundem em um mar de carbono. Chateado. Você é mais alto quando acorda pela manhã. Você já foi rejeitado porque ela só sai com caras que têm mais de 2 metros de altura? Experimente marcar seu próximo encontro no café da manhã. Assim, você vai poder obter o impulso que precisa. Acredite ou não, você acorda mais alto a cada manhã do que quando foi para a cama na noite anterior. E tudo se deve à nossa boa amiga gravidade. Quando você dorme, sua coluna é capaz de obter um alívio muito necessário da pressão da gravidade, e seu corpo reabastece os fluidos perdidos entre os discos intervertebrais, que se alongam e relaxam. Quando você acorda, esse excesso de fluido é o bastante para fornecer mais de 1 centímetro de altura, então não se sinta mal por arredondar sua altura no Tinder. Isso também significa que estamos basicamente sendo comprimidos gradualmente ao longo do dia, o que é um pensamento desagradável. Pelo mesmo motivo, os astronautas podem experimentar um surto de crescimento instantâneo de 5 centímetros, mais um motivo para incluir viagens espaciais em sua lista de desejos. Morangos não são berries, mas bananas são. Vamos imaginar que você foi sequestrado, e o sequestrador coloca uma tigela de frutas na sua frente. Ele pede que você escolha todos os berries pela sua liberdade, então, naturalmente, você se lembra das aulas de inglês, e pega todos os strawberries e raspberries. Adivinha? Você acabou de selar o seu destino, fanfarrão. Isso mesmo. Quase todas as frutas com a nomenclatura berry podem, na verdade, não ser berries. Qual é a lógica? De acordo com botânicos de boa fé, um berry é definido como fruta carnuda com sementes internas, que se originam de uma flor com um ovário. Morangos e framboesas não crescem dessa forma, e tem sementes do lado de fora, tornando eles falsas frutas em vez disso. Enquanto isso, as bananas, cujas sementes são tão pequenas que são fáceis de esquecer, nascem de uma flor com um único ovário, tornando elas berries. Se isso não fosse selvagem o bastante, pense nisso. Pode parecer estranho, mas o abacate, a fruta favorita das redes sociais, também é um berry. Você pode fazer diamantes com manteiga de amendoim. Esqueça grandes investimentos na joalheria, ou mineração nas profundezas da terra, em busca de um diamante. Em vez disso, pegue manteiga de amendoim. Se você for um cientista, é claro. Dan Frost, do Bayerisches Geo Institute, na Alemanha, descobriu as qualidades bizarras de produção de diamantes em 2013, enquanto tentava replicar as estruturas cristalinas que se acredita existirem no manto inferior da terra. Milhares de quilômetros abaixo da superfície da terra, existe um processo geológico que extrai oxigênio do CO2, deixando para trás carbono, que pode então ser cristalizado em diamantes sob imensa pressão. Frost precisava usar um material rico em carbono para tentar replicar esse processo. E é aí que entra a boa e velha manteiga de amendoim. Usando um poderoso pistão em condições especiais de laboratório, ele submeteu a manteiga de amendoim a pressões iguais a 1,3 milhão de vezes a pressão atmosférica. Eventualmente, isso foi o suficiente para produzir um minúsculo diamante com cerca de 3 milímetros de diâmetro, que é menor do que uma pedra de corte redondo de 0,25 quilates. O tamanho não é a única desvantagem, porque o processo agonizante pode levar semanas de cada vez. Ah, e também libera hidrogênio, o que causa pequenas explosões destruidoras de diamantes. Eu iria manter o cofrinho do anel de noivado por enquanto. E você, está antenado o bastante para saber de mais fatos que parecem ser falsos, mas na verdade são bem verdadeiros? Conta nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!